Olá, pra você que já é inscrito e me acompanha, e pra você que ainda não é inscrito, mas também me assiste em todos os vídeos. Gente, o vídeo de hoje tá muito especial. É um vídeo de comprinhas, mas também é uma parceria. Tem duas remessas aqui, gente, olha, eu tô muito feliz. Pra quem acompanha o meu canal, sabe que eu sempre quis ter uma marca fixa e finalmente eu escolhi. Então, vocês vão ver agora o que chegou aqui pra mim, qual marca é, prestem atenção que eu vou falar certinho qual marca que é. E pra quem quiser adquirir os mesmos barbantes, já testei ele, já estou trabalhando com eles. Vou falar se eu gostei ou não, o que eu achei e vou deixar todos os contatos aqui. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Olá, meninas e meninos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Erika, e desde já peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, que é crochê, que é o meu trabalho e minha profissão, peço, por favor, que você se inscreva aqui embaixo, gente. Ativem o sininho no modo todas, mas também deixem o like. Deixar o like é muito importante, porque somente assim o YouTube vai notificá-los sempre quando eu postar um vídeo novo. E também vai mandar o meu vídeo pra muito mais pessoas. Gente, convido também a conhecerem meu Instagram. Está aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado. Assim como os contatos, gente, desses barbantes maravilhosos que eu adquiri, tá? Então, vamos ver qual marca que é. Pra quem me acompanha, gente, sabe que eu utilizo a marca que eu encontro no momento. Ainda mais nessa crise que nós estamos passando, de falta de materiais e de valores absurdos. Então, eu ia pesquisando, então, eu trabalhava aqui com várias marcas. Pra quem me conhece, sabe que eu sempre quis ter uma marca fixa. Por quê? Porque muita gente me acompanha aqui no canal, e se eu faço uma comprinha de uma determinada marca, e mostro aqui no canal, as pessoas vão lá e fazem também. E, de repente, eu vou trabalhar com aquele fio, aquele fio agora, né, nessa crise, já tá vindo mais fino. Outros vêm com pelinho. E aí, eu recomendando, as pessoas vão lá e acabam comprando também. Então, por isso, já faz um tempinho que eu não gravei mais vídeos de comprinhas aqui pro canal. Gravei um esses dias, mas foi comprinhas pequenas, comprinhas grandes, eu não gravei mais. E essa daqui, gente, eu tô muito feliz, porque eu fiz aqui, né, adquiri... Eu fiz uma compra, que foi essa daqui, e eu gostei muito, tem mais barbantes aqui embaixo. Eu gostei muito desse tipo de barbante, e através dessa compra, chegaram mais esses daqui. Então, essa será a nova marca que eu vou trabalhar aqui no ateliê, tá? Claro que, pra quem me conhece, sabe que eu tenho um estoque muito grande aqui, de materiais, vários cones, de várias marcas. Porém, eu vou acabar, lógico, com eles, né, foram dinheiros gastos. Então, eu vou, sim, continuar pra acabar o estoque, só que o meu estoque vai ser renovado com essa marca aqui. Quero, se Deus quiser, até o final do ano, ter conseguido comprar de todas as cores. E, gente, qual marca que é essa? Vou pegar esse cru aqui, que eu já amei. A marca, gente, que eu me apaixonei é essa daqui, Crochética. Eu queria ter comprado há muito tempo essa marca, e assim como eu tinha dúvidas, eu acho que muita gente deve ter aí também. No começo, gente, a Crochética não enviava para o Brasil todo. Porém, eles criaram um site, eles enviam, sim, através dos correios e da transportadora. Quando eu vi os vídeos, eu vi vários vídeos aqui no YouTube, me apaixonei por essa marca, pelas cores vibrantes. Vocês vão ver o vermelho ali, gente? Eu nunca vi um vermelho tão vivo de todas as marcas que eu já trabalhei. E eu sempre via os vídeos aqui no YouTube, tinha muita vontade de adquirir os barbantes da Crochética. Aí, eles criaram um site, e quando eu adicionava algo no carrinho lá no site, o frete estava dando muito alto. Então, gente, tem solução para isso, sim. Eles trabalham também com transportadora. Então, eu vou deixar aqui abaixo, tanto na descrição do vídeo, como no primeiro comentário fixado, o link do site. Vocês clicam, já vão direto lá para o site. Tem vários links lá, tem vários kits. Tem tanto dos multicolors, tem dos mesclados, tem barbantes de um quilo, tem barbantes dos menores. Vou mostrar aqui com detalhes. Então, vocês adicionam lá no carrinho e vê o frete. Tem dois WhatsApp lá para vocês entrarem em contato. Tanto o varejo como o atacado, tá? Então, vocês vão... Pelo site, não dá para escolher nem o número e nem as cores. No meu caso aqui, eu trabalho com o fio número 6, tá? Porém, eles têm lá o número 8. Então, para escolher fio 6 ou fio 8 e para escolher as cores disponíveis, vocês vão entrar lá no WhatsApp e vão perguntar. Vocês coloquem assim. Por favor, me enviar as cores disponíveis. Então, vocês terão as... E coloquem o número. Vocês terão a resposta das cores disponíveis. E aí, vocês entrem no site e prossigam com a compra do kit. Porém, caso vocês queiram fazer a cotação pela transportadora, entrem em contato com qualquer um dos WhatsApps, que eles respondem super, assim... São super atenciosos. A Karine, que conversou comigo, ela é muito atenciosa. Tirou todas as minhas dúvidas, tá? E, gente, tem um kit para quem quer revender esses produtos. O kit, gente, vem 100 cones desses daqui. De 638 metros. Então, são 100 cones, vem pela transportadora. Lá no site, pela plataforma, não tem como, né, entregar uma quantidade dessa pelos correios. Então, lá na plataforma, não tá dando o frete. Então, vocês entrem em contato no WhatsApp. Assim que entrarem lá no site, tá o WhatsApp deles. Mas eu também vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário pra vocês tirarem todas as suas dúvidas, tá? Então, lá eles vão fazer a cotação certinho pra sua região, tá? Então, eu vou mostrar aqui, gente, o primeiro kit que chegou e o segundo kit, as cores certinho de perto pra vocês. Fiquem aí, porque vale muito a pena ver esse vídeo. Como eu disse, já fazia... Antes de eu ter canal, eu queria muito ter uma marca fixa. E agora, finalmente chegou. Então, eu tenho que mostrar as cores com detalhes pra vocês. Bom, gente, tirei aqui os que eu comprei primeiro na caixa. Então, vou mostrar os que estavam na caixa primeiro. E depois vou mostrar os que chegaram ontem, tá? E, gente, eu quero muito agradecer a uma inscrita aqui do meu canal. Que ela está em todos os meus vídeos. Vejo também ela lá no Instagram. E ela conversa comigo também, conversou comigo pelo WhatsApp. Então, é a Franciele. Franciele, Deus te abençoe. Franciele já trabalhou, trabalha aqui com essa marca. E ela me falou muito bem dela, tá? Então, através dela, que eu conheci a Karine. E o meu estoque aqui vai ser todo renovado agora. Eu vou começar a comprar, e aos poucos, os barbantes da Crochética. Então, através dela, eu conversei com a Karine e amei. Gente, o que não pode faltar no nosso ateliê é cru, né? Então, aqui está o rótulo deles. Fio número 6. Vem 638 metros, cor cru. O tex é 885. Aqui, gente, vem todas as instruções de lavagem. Uma dica muito boa pra quem não tem instrução de lavagem, tega, aquelas imprimidas. É vocês cortarem aqui o rótulo e enviarem junto com a sua peça pra cliente. Então, é uma opção bem legal aqui. A Jaqueline Larreia, ela fazia isso. Ela guardava os rótulos, cortava essa parte aqui e enviava junto com o tapete. Então, isso serve tanto pra pronta entrega, como pra encomenda, tá? Olha só. Aqui, gente, como todo, né? Como vocês sabem, né? Vocês podem haver alteração de tonalidade nos fios, adquirir quantidade suficiente do mesmo lote para trabalho. Isso a gente sabe, né? Que pode mudar de um lote para o outro. Isso em todas as marcas. Então, gente, ó. Cru, eu peguei dois. Então, eu peguei dois desse cru. Amei, gente. Olha que clarinho. Peguei dois cru. E, gente, branco também. Tô sem branco. Tô com um só aberto. Peguei o branco também. Gente, olha que branco. Eu não sei. Tem cores aqui que a câmera não vai pegar direito. Mas, elas estão bem vibrantes. O branco é bem branco. Olha só, gente. Tô apaixonada nessas cores. Pedi o cinza, né, gente? O cinza tá bem alta. Esse daqui é o cinza. E olha só, que lindo que ele é. Pedi também outra cor que tá saindo bastante aqui, gente. É esse aqui. Então, é o tom de azul bebê em algumas marcas. Na deles é azul claro. E olha só, gente, que lindo. Eu não sei se dá pra vocês perceberem. Como eu disse, eu já abri. Estou trabalhando com dois fios. Gente, esse fio é muito macio. Ele desliza bem fácil na agulha. Não cansa tanto a mão. Porque ele não fica enroscando pra puxar. Ele é muito macio mesmo. E olha só, ele não é fininho. Não sei se dá pra vocês perceberem aí. Ele é um fio bem encorpado e bem torcido. Então, aqui eu pedi um azul claro. Aqui, gente, eu pedi um azul turquesa. E eu tô apaixonada. Olha, gente, esse azul turquesa. Que cor maravilhosa. Olha só. Não tem nenhum pelinho misturado, nada. Tô apaixonada. Outra cor, gente, que eu tinha curiosidade, era esse daqui. Marrom dourado. Olha isso. Não, eu amei esse marrom dourado. Uma pena que eu pedi só um dele. Esse, com certeza, não pode faltar aqui no nosso estoque. Pedi também, gente, o bordô. O bordô é mais vivo ainda do que está na câmera. O bordô é uma cor muito linda. Mas não tá pegando o quanto ele é lindo. Ele é bem forte, esse bordô aqui. Não tem nenhum pelinho. Dá pra ver que o fio é encorpado. Pedi também, gente, esse mostarda aqui. Eu havia comprado dois pela Shopee. Porém, nessa compra, eu pedi mais dois. Olha só. Esse mostarda tá muito lindo. Tem encomenda já pra fazer dele. Então, tá aqui dois mostarda. E, gente, pedi também um rosa, que aqui é azul claro, né? O nosso famoso rosa bebê. Eu falei azul, é rosa claro, gente. Que é aquele famoso tom de rosa bebê. Olha só, gente. Que super delicado. É uma pena que eu não pedi o verdinho. Mas tem uma outra combinação aqui. Olha só, gente. Com esse lilás. Eu tô apaixonada aqui nesse lilás. Olha que cores lindas. Uma pena que eu não pedi o verde e água. Mas, como eu disse, até o final do ano, eu quero ter todas as cores. Porque eu tô muito apaixonada neles. Então, aqui está o rosa claro. E agora, gente, eu vou mostrar pra vocês os que chegaram ontem. Chegaram alguns de um quilo. E alguns pequenos. Desses de 638 metros, vieram quatro. Olha só, gente, o tom desse lilás. Olha que lilás mais lindo. Dá pra ver bem, gente. Olha como que o fio é encorpado e bem torcidinho. Eu via sempre, como eu disse, os vídeos aqui no YouTube. As meninas falando muito bem dessa marca. E eu sempre quis adquirir. Porém, na minha região não tem. Olha, gente. Esse é o pink. Que cor linda. Caso, gente, vocês não têm na cidade de vocês, peçam, levem o contato, levem a marca pra um lojista da sua cidade. E peça pra eles adquirirem esse barbante. Digam que tá bem em alta, tá? Que são cores vivas, vibrantes. Quem sabe aí o seu lojista, né? Dono de armarinho, não traz aí pra sua cidade. Olha, gente, que vermelho. Eu nunca vi um vermelho tão vivo. Ele é até mais escuro do que tá aparecendo na imagem. Eu nunca vi um vermelho tão lindo como esse. E, pessoal, o kit de 100 cones pra revenda, você pode comprar sendo pessoa física. Você não precisa ter CNPJ pra adquirir esse kit. Rosa BB, gente, que é, na verdade, o rosa claro, eu comprei dois. Olha só. Então, eu tenho dois dele. Tenho encomenda também pra fazer. E agora, gente, são os cones de um quilo. Olha só. Esse daqui, gente, é o telha. Eu nunca vi um telha tão vivo assim. Já utilizei tons de telha. Mas olha só. Esse é muito vivo, vibrante. Tô apaixonada aqui nesse telha. Foi feito o teste, tá, gente? Ele não mancha, não solta tinta. É claro que todos os barbantes, independente da marca, assim como as nossas roupas, a gente tem que ter cuidado pra lavar, né, gente? Vocês não vão aí sair colocando numa água sanitária, em produtos fortes, deixar de molho lá muito tempo. É claro que qualquer barbante vai manchar. Então, seguindo as instruções de lavagem, ele é um barbante, assim, que ele vai... A peça vai durar anos e anos muito bonito. Tá? Olha só. Que lindo. Azul claro, mais um quilo. Esse daqui, gente, olha que azul bonito. Esse daqui é o azul índigo. Olha só. Um quilo também. Gente, pra quem acompanha o meu canal, eu tô vendendo muito aquele degradê do tapete Fernanda, junto com o tapete espiral, nos tons de azul. Eu tenho mais um parzinho pra fazer. Aqui, gente, eu pedi também mais dois no tom cru. Olha só. Então, são mais dois cru de um quilo, tá? Porque cru não pode faltar, com certeza. Tanto a gente mescla cru com outras cores, como a gente também faz trabalho só no tom cru. Gente, pedi mais um bordô, porque eu me apaixonei por aquele. Olha só. O bordô, ele não tá saindo aí na câmera como ele realmente é. Ele é um bordô bem escuro. Olha só. Gente, além dos links que eu vou deixar aqui abaixo do site e o contato do WhatsApp, eu vou deixar também o Instagram deles. Então, se vocês trabalham com a marca crochética, postem lá, marquem eles lá no Instagram. Marquem eles nos comentários pra eles verem como que a marca tá pelo Brasil todo. Olha só. A partir de hoje, eu já vou começar um trabalhinho. Começar a postar, né? Porque eu comecei o trabalhinho, mas eu não divulguei ainda com que marca eu estava trabalhando. Olha só. Que lindo. Mais um de cinza, né? Que não pode faltar. E agora, gente, as cores lisas acabaram. Veio aqui dois mesclados. Olha que tom maravilhoso. Então, os dois que vieram foram esses, porém, tem muito mais cores lá. Tem tons mesclados de azul, de laranja, de rosa, de verde. Tem várias cores. Nessa remessa vieram esses dois aqui. Esse daqui eu tô apaixonada. Olha só, gente. Quero fazer um trabalho aí bem bonito utilizando ele. E essa daqui é a mescla napolitano. Olha que cor linda. Também número 6, também 638 metros. Muito lindo. E essa mescla aqui, gente, olha só. Que detalhe lindo. Essa daqui, eu não sei se eu sei falar direito, né? Bortoli. Bortoli, Bortoli. Mas é muito linda. Quando vocês entrarem em contato no WhatsApp, aí eles vão mandar toda a sequência de cores disponíveis. Os mesclados, gente, vieram 5. Olha só esse tom de verde, que lindo. Então, os mesclados são de 200 gramas. Também vem com as instruções de lavagem. Número 6. E olha, gente, que verde maravilhoso. Eu amei aqui esse tom de verde. E olha esse. Que cor mais linda. É um vermelho. Esse daqui parece ser um... É uns tons de vermelho em degradê. Olha que lindo, gente. Pra fazer flores, squares. Tá muito lindo. Olha só. Muito bonito. E vieram três cores aqui que fazia muito tempo que eu queria e nunca tinha comprado, gente, até hoje. Esse rosa clarinho delicado, olha. Muita gente ama esse tom de rosa e acreditem. Eu nunca tinha comprado dele. Olha que lindo. Olha, gente, que combinação linda. O rosa claro. O rosa claro. Esse pink. Olha só. Com esse rosinha. E um tom de cru. Ou, de repente, né, até um lilás, sei lá. Olha, gente, que lindo. Tô apaixonada. Outra cor, gente, que eu também não havia comprado. Nunca tinha comprado. Era esse tom de azul aqui. Olha que delicadeza. Muito lindo. Tem várias cores lá, tá? Pra vocês escolherem. E por último, gente, esse tom. Esse daqui outro dia eu vi num site. Cheguei a colocar no carrinho, mas não comprei. Aí, ontem ele veio. Olha só que lindo. Tô apaixonada nesse tom aqui. Muito delicado. Tá muito em alta. Gente, vou pegar aqui o celular pra dar uma visão geral aqui. E encerrar com as últimas informações. Então, gente, pra encerrar o vídeo aqui com essa visão maravilhosa, vamos relembrar. Os contatos, tanto do site, que você só clica e vai direto pra lá, estão aqui abaixo na descrição do vídeo. E no primeiro comentário fixado. Assim que você for comentar alguma coisa, você já vai ver o meu primeiro comentário fixado. Cliquem e vão direto para o site, tá? O contato do WhatsApp deles, tanto varejo como atacado, está lá no site. Mas também deixei aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Eles enviam por correio e por transportadora. Pra enviar por transportadora, vocês entrem em contato pelo WhatsApp e perguntem a cotação pra sua região. Os barbantes são no fio número 6 e fio número 8. Não desbotam, são super macios, deslizam fácil na agulha. E eles trabalham com a linha lisa. E tem esses mesclados aqui. E os multicolors, que tem muito mais cores lá. Pra saber as cores e escolher os fios, mande mensagem no WhatsApp e coloquem assim. Favor enviar as cores disponíveis, aí vocês especificam o número. Assim que enviarem as cores disponíveis, vocês vão colocar assim lá. Vocês vão escolher a quantidade. Por exemplo, 3 mostarda, fio número 8. 2 azul claro, fio número 6. Então, vocês especificam a lista lá, o barbante que vocês querem, tá? O vídeo de hoje foi esse. Ah, outro detalhe que sempre me pedem. Eu não vendo barbantes, tá? Eu sou crocheteira, assim como vocês não vendo barbante. Não vou vender, tá? Não tenho intenção. Eu trabalho com eles, tá? Então, a partir de hoje, eu estarei trabalhando com essa marca aqui. A nova parceira do canal, tá? Então, a partir de hoje, vocês vão ver muito essa marca aqui. Já testei, já vi as pessoas recomendando. Então, já comprei, já testei. Amei e agora eu também vou recomendar pra quem quiser utilizar essa marca, tá? E outro detalhe. Valor que eu paguei. Gente, não tem como eu falar, porque eu estou gravando esse vídeo em junho de 2021. E vocês estão vendo aí como o valor dos barbantes está oscilando bastante ou até subindo devido à falta de matéria-prima. Então, pra saber os valores, todos os contatos estão aqui abaixo. Então, vejam lá no site ou pelo WhatsApp, tá? Então, tá certinho os valores no site sempre atualizado. Então, por isso, não vou passar o valor aqui e nem o valor de frete, porque cada um mora em uma região em um estado diferente, certo? O vídeo de hoje foi esse. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Se chegaram até aqui e não se inscreveram, peço, por favor, que se inscrevam, né? Deixem o like. E até o vídeo de amanhã com produção de crochê, tá? Um grande beijo. Tchau! Tchau!